Falei! Falei! Mas só depois É só depois Então galera E esse vídeo aqui que eu vou trazer pra vocês É de como botar o jogo nos infinitos Quando você tá pegando uma moeda Aí aparece Assim de comprar a moeda Então galera Eu vou botar isso galera Ó Vou ensinar Você apertando no look patch Eu vou ensinar também como baixar Galera Se você Tipo assim Quer baixar um jogo Aí você baixa Grande Grande tem Aí esse daqui do GTA galera O original É muito doido Aí você Me esqueci de falar Você aperta aqui galera Você aperta no No jogo Aí Ah galera Vou beber água lá Tá bom? Falou e já eu volto E aí galera Voltei aí com o vídeo É só você Apertar no jogo galera Aí tem esses daqui Onde tem um play Você aperta embaixo O menu Do De pack Aí você aperta nele Aí tem aqui Criar arquivo Do APK Modificando Aí você aperta Aí tem aqui galera Depois do APK Sem google antes Você aperta embaixo galera Desse azulzinho aqui galera Você aperta aqui Você aperta aqui ó Aqui galera Aí você aperta aqui Aí você espera alguns minutos e galera É É Vamos continuar no vídeo aí Por enquanto vai enchendo aqui Eu deixo o vídeo em pausa e já eu volto E aí Voltei galera O vídeo E aqui galera Você aperta aqui galera Você aperta aqui galera Não aperta em procurar e ok Tá bom galera Você só aperta ir para o arquivo Aí galera Se vocês Vocês apertar aqui galera Era uma aula notícia muito ruim Mas você tem que apertar E desinstalar É instalar Aqui ó Você aperta Eu vou ter que desinstalar Você aperta em cima Aí Você aperta Desinstalar Ixi galera que deu ruim Mas se acalmem aí que já eu volto Tá bom Aí galera Voltei aqui Deu ruim aqui no negócio Mas eu consegui galera Agora só instalar Instalar e já está instalado Você aperta em abrir galera É sério Você aperta em abrir Oxê Ué Caramba Tá ficando louco Galera Tá dando ruim aqui nos negócios Mas eu vou ter que cancelar Um negócio aqui Mas como vocês Aprendeu aí galera É Não deu certo aqui pra mim Mas Vocês já sabem né Você aperta desinstalar É instalar Aí Mas se não der certo O nome de vocês Isso É Depois eu boto outro vídeo Não esquece seu like É É Não se esqueça de deixar É isso também galera Eu boto Bate a meta de 10 mil likes aí pro canal Aí É assim mesmo galera Vocês Se não der certo Deixa pra lá Que depois Eu conserto aí Mostrando pra vocês Falou E se inscreve no canal Assina o sininho de notificação Fui Até o próximo vídeo Duma com Deus E fui Amém Amém Amém